E depois de divulgar na imprensa vários teasers e fotos do carro camuflado, a chinesa Cherry finalmente revelou oficialmente à imprensa seu novo SUV, o Tiggo 9, maior que o Tiggo 8 e com um design bem diferente dos seus irmãos. O anteriormente chamado projeto T26 oferece espaço para até 7 passageiros e é o novo topo de linha da marca com um desenho bem refinado e distinto, com influência ou ser a homenagem aos nobres ingleses da Land Rover. Compare nas imagens as linhas limpas e quadradas, como as sanetas das portas embutidas. Parece, né? Nem só de beleza exterior deve viver esse novo modelo. Seu interior também deve ser bastante sofisticado e impressionante, como todos os últimos lançamentos da marca, ostentando telas digitais e visual bem futurista. Começando pelo que mais impressiona à primeira vista, essa nova identidade da Cherry mostra linhas predominantemente quadradas, robustas e parrudas. Comparando com o Tiggo 8, as diferenças são bem marcantes. Veja nas imagens. Parece até que esse Tiggo 9 é de outra montadora, não da Cherry. Lista de equipamentos deve ser bem ampla, como convém a um SUV luxuoso desses. Acompanhe a lista. Sistema Maxi Drive, que integra o piloto automático adaptativo, controle de permanência em faixa, frenagem automática de emergência e monitoramento dos pontos cegos. Além disso, tem sensores e câmera traseiros, sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus, entre outros mimos mais. Quanto custaria esse Tiggo 9 por aqui? Em nosso mercado, ele bateria de frente com os SUVs importados, da Volvo e da Audi, por exemplo. E se for importado, como provavelmente será, antes de uma possível fabricação nacional, não custaria menos que 300 mil reais. caro? Barato? Vale tudo isso? A Cherry vem se destacando com sua ampla linha de SUVs, mas os chineses já alcançaram a qualidade de jips e toyotas? Comente aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.